É só nós, só nós que estamos errados. O cara erra o gol, sou eu. Eu mando o cara centralizar, ele fala, professor, para a direita ou para a esquerda? Aí também é brincadeira, né? Mas eu fiquei tão triste, tão chateado, porque eu fui parar no NPS, eu fiquei encostado, eu fiquei largado, eu fui treinar no FMG sozinho. Então, quando eu peguei o saco da minha chuteira lá, que a gente não tinha nem mochila, nada, peguei e fui embora, porque eu fui esquecido, abandonado, enfim. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola, aqui no canal do VV, no podcast do Bem Paraná, nosso parceiro aqui nessa empreitada, e com convidados muito especiais, ao meu lado o jornalista Lício Veloso Ribas, que é o jornalista aqui da casa, ali na ponta direita, olhando aqui na minha perspectiva, o professor Lever Kulp, e um convidado muito especial, mais um paranaense aí que fez sucesso no futebol brasileiro, o professor Adilson Batista. Seja muito bem-vindo, Adilson. Obrigado, agradeço o convite. É sempre um prazer rever, principalmente o Levir, que eu tenho um carinho muito grande, especial, e agradeço de coração por ter me puxado dos juniores em 1986, no Atlético Paranaense, onde nós jogamos o torneio início no Pinheirão e vencemos. No ano seguinte eu fui chamado para ser profissionalizado, com quatro meses de juniores, com o seu Hamilton Noff, que me deu essa oportunidade na ocasião. Então é só uma forma de agradecer aqui, um carinho, e uma aprendizada enorme. Depois trabalhamos juntos lá no Atlético Mineiro, sendo semifinalista lá no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Corinthians, e o Corinthians se decidindo com o Palmeiras. Então, depois enfrentando no Japão, no Cereza Osaka, eu pelo Júbilo, depois como treinador. Então, quando iniciei a carreira, fui atrás do Levir para ir atrás de conhecimento, e compartilhou comigo, e passou muitas coisas que carrega até hoje. Então, é com muito carinho que eu recebi o convite para dar um abraço e lembrar de algumas coisas que fizemos no futebol. Aí, professor, mais um pupila de Levir Coupe em nossa mesa. Olha bem, mas que prazer também, né? Ver uma pessoa, praticamente alguém da família, né? Começa num trabalho, ama o trabalho, e depois tem o resultado do trabalho. Então, o Adilson foi um desses, um craque, jogou muito, e eu tive o prazer de trabalhar com ele também. Você vê o cara fazer o que ele fez no futebol brasileiro também, e ter a oportunidade de encontrar, para poder contar algumas brincadeiras, algumas passagens alegres e tristes também que nós tivemos. Mas, de um modo geral, é um prazer muito grande estar aqui com o Adilson. O professor Adilson disse que ele treinava de volante nos juniores. Aí, quando foi treinar com você, você puxou ele para a zagueira. Como é que foi essa percepção? Não, porque, olha bem, o volante, claro, o volante, normalmente, ele tem uma noção mais meio campista, do meio do campo para frente. E ele também para trás, porque ele precisa marcar. Então, e o zagueiro? Agora, quando você tem o zagueiro com uma qualidade técnica, igual tinha o Adilson, então, você ganha, você ganha com a saída de jogo, e ele tem uma noção de marcação também, porque ele jogava no meio. Uma das lembranças que tenho, você falava assim, menino, você tem muita percepção. Eu vou te puxar para trás. No quarto zagueiro, você tem noção da penetração, do cara que está entrando, além da qualidade técnica, que também ajuda com o fundamento que a gente fez na ocasião. Então, não só isso. Agradecer ao Levir, ao seu Enio, ao Filipão, ao Oswaldo de Oliveira, ao Vadão, ao Nelsinho Batista, ao seu Minelli. Eles foram professores, eles foram educadores, eles tiveram paciência, eles nos ensinaram. Claro que vem do berço a educação, o grau de exigência para estudar, para ser correto, para ser educado. Mas ali tinha os comportamentos que um atleta deve ter. Então, realmente, esses foram os grandes professores nossos. Foi uma escola de vida, um aprendizado, puxando a orelha, sendo firme, sendo exigente, mostrando a verdade, falando a verdade. Então, eu só tenho que agradecer ao Levir. É legal vê-lo assim. O Adilson, você falou aí do torneio início. E como era uma competição bacana, curiosa, os times se enfrentavam e se empatassem, valia o escanteio. Eu até tenho um videozinho aí com algumas imagens antigas do torneio início. Não são muito boas as imagens, mas vale a pena conferir para vocês lembrarem desse campeonato que vocês ganhavam com o Atlético. O Atlético entrou na disputa do torneio início com o time misto e saiu levanta vantagem. Kulik fez boas defesas. O Atlético segurou 0x0 e se classificou. Primeiro jogo do Atlético, 0x0. Aí ganhou do 1 escanteio. O Atlético voltou para campo para enfrentar o Pato Branco. Novamente, o goleiro Kulik fez boas defesas. E mesmo sem marcar, o Atlético se classificou. A garração do nosso amigo Gil Rocha. Que sajosa na bola. E olha isso, desfile de Mies no meio do campeonato, do torneio início. Como é que a gente quer jogar bola, Gil? São garotas escolhidas por uma agência de modelos de Curitiba. Mas já tem gente garantindo que no ano que vem, cada clube vai trazer sua miss. E aí, qual é a mais bonita? Você logo vai saber o resultado do jogo. Bola outra vez. Dos três classificados, o Apucarana levou vantagem no sorteio e foi direto para a final. Acompanhe os principais lances de Atlético e Matsubar. Carlos Alberto aprofundou buscando o Kambé. A bola é recuada com o perigo, saiu o goleiro e o gol do Atlético. Gol do Atlético, Luiz Carlos. Jogada ensaiada. Para o ponteiro esquerdo, Luiz Carlos era bom jogador. Nesse lance, o cara leva uma porrada, levanta e vai para o gol. Olha, olha. Se fosse hoje em dia? Ele tinha aposentadoria por invalidez. Acho que ele era o Wilson. Wilson, viu sim. Era o Wilson. Realmente, foi falta violenta, né? São os dois gols que o Atlético fez no campeonato. Depois empatou de novo, 0x0. Olha, eu gostei mais disso aí. Olha o detalhe. Tinha um boi também, Levi. Quer ver? Ele vai falar agora do boi. Era o sorteio de um boi para um torcedor. No meio da competição. Piena. Mas eu era muito animado esse torneio início. Iam todas as torcidas para o estádio. Jogava farinha. Naquela época jogava farinha só. O Atlético ganhou por um escanteio a zero. O escanteio a zero na final. Olha vocês. Olha o Adilson lá em cima, né? O lado esquerdo. Está lá em cima. O Levi está ali. Esse é o time do Atlético. Rodinho e Maradona. Esse é o time de 87. E essa aqui é a camisa. Essa camisa que se usou, né? Era assim de fio. Era assim. Lecoque. Essa camisa da minha amiga Thaís Pujol. Nós éramos tão ricos com o Seu Valmor que nem patrocínio nós tínhamos. Não, não precisava. Olha bem, olha. O Seu Valmor não queria nem patrocínio. O time não precisava de patrocínio. É, Seu Valmor. Legal, legal. Mas e aí depois do Atlético, sua carreira foi para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, aí você fez uma... Eu acho que é o clube que você mais vezes jogou com a camisa do Cruzeiro, né? É, eu fiquei cinco anos, depois três anos de treinador. Então, o Cruzeiro é oito anos. Só que antes do Cruzeiro, eu quase fui para o Guarani. Aí foi o Pedrinho, o Maradona e o Marcão. Quase fui para o São Paulo, que o Silinho veio ver um jogo aqui. E gostou. Então, aí o Seu Valmor estava com dificuldade financeira. Nós estávamos com três, quatro meses atrasados. E aí ele acabou me vendendo para o Cruzeiro. E eu fui muito feliz no Cruzeiro. Pô, muito feliz. E aí começou a bater falta lá ou já batia aqui na Atlético? Não, foi mais lá, né? Mas aprendi aqui com o Renanato Sá, Roberto Cavallo, Carlinhos Sabiá. Então, você vai aprendendo. O próprio Bulgrão, que era treinador de goleiro, nos ajudava muito, ensinava. Então, aprendi. Aprendi com o Evaristo de Maceda, batendo a bola. Aqui, ó, Cruzeiro, 162 jogos e 15 gols. Tá bom, né? Para a zagueira, tá bom. Pô, tem até uns gols teus aí no Cruzeiro. Pedi para vos soltar aí. Eu me lembrei de uma memória. Porque eu me lembro que o pagamento atrasava muito, né? Tá vendo? Impressionante, cara. Como atrasava. Olha aqui. Top seis gols do Cruzeiro. Agora a falta é para o Cruzeiro. Adilson bate no cantinho e empata o jogo, um a um. A bola passou por baixo no corpo do Eduardo. Essa aí foi antes do Ronaldinho. Foi o barbado da barreira, tá vendo? É mesmo. Já deu a ideia. O zagueirão Adilson, o Adilson Batista, o capitão América. Hoje, treinador, colocou a Raposa em vantagem no placar. Muito nele. Muito nele. Eita, batendo escanteio. Gol no Tafarel. A gente comemorava o gol do Tafarel, né? Ele era muito bom. E a Wilson acerta o chute. O goleiro Eduardo aceita. Olha só. Ah, o goleiro aceita. Uma bola cheia de efeito. Ó o patrocínio, 51. Você viu o mortão? Ó a Inter. Em 1990, eu devia inclusive trabalhar na Inter. Não sei se é ele o treinador desse jogo aí. A Inter teve quatro passagens pela Inter. Pois é. Ele era o seu Enio, nosso. O Carlos Alberto Silva. O Enio André. Em 1991, era o seu Enio. Último minuto. O Adilson bate falta e a torcida... Último minuto. Goiadeiro. Vira aliviada. Olha só. Final. Cruzeiro líder do grupo V2. Coisa linda, hein? Um passo só da bola, hein? Adilson. Você me ensinou, né, Levino? Sem o Lula Pereira no Santa Cruz, batinho falta. Pois é. Olha só. O Adilson, e aí? Pô, você foi ídolo do Cruzeiro, ficou anos lá. Títulos, dois títulos estaduais. E aí, como é que você foi parar no Galo? Já foi seguidinho pro Galo? Eu tive... Eu fui pra seleção brasileira em... O pós-90, aí veio o Falcão, mandaram o Lazzarone embora, né? Aham. E aí veio toda uma geração mais nova, Sérgio, Cafu, Leonardo, Sampaio, foi eu e o Paulão na dupla de Zá Cruz, ele tava bem na época, Charles, enfim, os meninos ali do Rio, Valdeir. E aí, eu tive a infelicidade de quebrar a perna duas vezes, né? Uma, um jogo em Kobe, uma decisão da... Acho que era a Recopa, Supercopa, não lembro, contra o Colo Colo, né? O Colo Colo tinha sido campeão da Libertadores em 91 e nós da Supercopa, acho que era isso. E aí eu quebrei a perna lá. Você fraturou a perna no Japão? Em Kobe. Decisão dos pênaltis, nós perdemos nos pênaltis. Boiadeiro e Charles erraram os pênaltis. E aí, depois de seis meses, aquele tempo ficava-se com gesso. A gente usava três meses de gesso e atrofiava quatro centímetros na perna. Então, era a medicina da época, né? E quando voltei, eu voltei e me preparei. No quarto jogo, eu joguei uma semifinal, quartas, oitava, contra o River Plate. Eu entrei no jogo em 92. Então, eu quebrei 19 de abril de 91, lá no Japão. E 28 do 10, Cruzeiro e River Plate no Monumental, na Argentina. Nesse período que eu quebrei, meu contrato acabava. Então, quando acabava, o clube falou, duas vezes, quem vai querer esse zagueiro com a perna quebrada? E eu fiz uma proposta para o, então, o presidente César Massi. Porque o seu salvador Massi tinha me levado na ocasião 89. Ele era o irmão do presidente. E eu fiz uma proposta, tipo 120 mil dólares, não me recordo aqui. Eu tinha uma fazenda em Minas. Eu vendi a minha fazenda em Minas e comprei o meu passe. Eu lembro que o seu Carlos Alberto Silva era o treinador. Ele falou, como é que vocês vão liberar um zagueiro desse por 200 mil dólares? Isso aí é um empréstimo de um jogador, eu não vou conseguir e tal. Mas eu fiquei tão triste, tão chateado, porque eu fui parar no NPS. Eu fiquei encostado, eu fiquei largado. Eu fui treinar no FMG sozinho. Então, quando eu peguei o saco da minha chuteira lá, que a gente não tinha nem mochila, nada. Peguei e fui embora. Eu saí muito triste do cruzeiro. Porque eu fui esquecido, abandonado, enfim. E se eu não tivesse forças de vontade para treinar sozinho... Ali eu vi realmente quem eram os meus amigos, né? E se eu cresci profissionalmente com isso, né? É a família, é a esposa, é os pais, é alguns amigos dentro do futebol que te incentivam. O Edson Ponte Esquerda aqui do Curitiba. O Eider, o Ademir Keif, o Boiadeiro, o Luiz Fernando, o Baluzinho. Então, assim, você vê quem é realmente o teu amigo, quem te apoia. Então, é engraçado, né? O mundo da bola é tanta história. Porque aí ninguém te quer. Antes de você ir para o Atlético Mineiro que você relatou, naquela época não existia o celular. Então, eu tinha o telefone fixo. E a gente investia em telefone fixo. Lembra, Lili? Compre o telefone, compre o telefone. Eu comprei bastante no começo da carreira. O telefone valorizava. É igual terreno. É, vamos para o terreno, pode ser no morro. Valoriza. Então, assim, eram os conselhos que a gente recebia. E a gente tentava fazer. E, na ocasião, eu me ofereci para jogar no Grêmio, em 1993. Aí, o Grêmio já tinha o Paulão e tinha o Aguinaldo. O Cacalo agradeceu. Falei, não, no momento não dá. Beleza. Eu me ofereci para jogar no São Paulo. O Tele não queria jogador com passe livre. Ele não queria. E aí, eu estava indo fazer um teste no Corinthians. Olha, olha, olha. Vai vendo a história e vê depois onde é que eu passei. Eu ia fazer um teste de 10 dias com o Mário Sérgio. Ele falou, não, venha disso para cá. 10 dias só para o diretor ver. Que eu sei, eu te conheço. E eu, nesse intervalo, tocou o telefone. O seu Enio mandou o Falcão me levar para o Inter. Falou, leva com dois braços amarrados que ele joga. Pode levar. E eu peguei e fui para o Inter. Então, daí do Inter, nós tivemos as dificuldades financeiras. Lá eram os Aques, as Musas. Enfim, o Inter estava com um problema financeiro também. Isso, 93. Três. Daí, o Atlético montou aquela Selegalo lá e foi atrás de mim. Pelo que eu tinha feito no Cruzeiro. Enfim, né? Até eu fiz um bom campeonato no Internacional. Então, essa é mais um pouco. Selegalo tinha a Tafarel do gol. Paulo Roberto, Canapes. Outro, Paulo Roberto, lateral esquerdo. O Valdirzinho. Zé Carlos, Neto. Éder, Gaúcho. Renato Gaúcho. O Valdirzinho. Viu? É. Saiu uma falta. Era engraçado. Saiu uma falta. O Gaúcho queria bater. Tinha que fazer sorteio. Aí, o Gaúcho queria bater. O Valdir falou, não, eu tenho moral com a torcida. O Zé Carlos, não, eu bato no Bahia. Daí, o Neto. Você batia no Cruzeiro? Eu batia, mas eu nem chegava perto. Aí, o Neto, eu chegava, olhava o Neto. Aí, o Éder vinha e soltava a perna. Então, assim, é muita gente pra bater falta. Então, eram bons jogadores. Infelizmente, ficou muito lá pra trás. Com o trabalho do Levir. É isso que ia fazer. Aí, o Levir chegou no meio do caminho, né? Com o trabalho do Levir, a chegada do Levir. As coisas mudaram, melhoraram. Ele arrumou o time e a gente foi semifinal. Não, mas é verdade. Tem que ser dita a verdade, né, Levir? Você chegou e arrumou e fez um ótimo trabalho. Você era jovem ainda, né? Vutebol tem vários desses casos em que, juntam um monte de jogador meio cobra criado, assim, e não dão certo. O que acontece nessas horas do vestiário? Cada situação é uma? A própria seleção, né? Das 17, 18 copas, junta esses vários jogadores que você citou, né, Velocio? Muitos craques, às vezes, não dá. Ganhamos cinco, perdemos várias. Então, às vezes, é a química, é o trabalho, é o adversário, é um bom momento do oponente. Então, é o comando, é o treinamento. É uma série de fatores, né? É muito difícil você falar, cravar que é isto ou aquilo, né? Porque acho que tem que andar junto, né? Nas grandes conquistas, você vê um grande dirigente, um grande diretor de futebol lá, trabalhou com o Maluf, o próprio Perrella lá, o seu Valmour aqui, o seu doutor Fábio Koff, o Andrés. Então, você vê que as coisas fluem, cara. O Cacalo, aí um grande preparador físico, né? O Paixão, o Carlinhos Neves, enfim. Tem tanta gente boa. Aí flui, as coisas andam. Isso é extracampo. Quer dizer, aí você tem que ter um time que ganhe os jogos. Você imagina. Então, tem jogadores, os craques, eles têm que dar certo. E isso não é muito comum. Dá certo só num time, só no que ganhou. Pode ver. Os outros todos, fracasso. Fracasso. Então, você tem que ter um pouco de estrela também. Você tem que conseguir reunir um grupo e estabelecer um sistema e que o sistema funcione. Você começa, vamos lá, com um grande CT. Vamos aqui para o nosso querido Atlético Paranaense. Você já dá um passo importante aqui. Não tem. Você começa com um grande treinador, com um grande captador, um grande gestor, um grande preparador, uma química entre a torcida, um quadro associativo. Essas coisas vão se juntando. Fluindo. Vão fluindo. Olha bem o que o Adilson falou. Ele falou o quê? Umas oito ou dez coisas que tem que dar certo. Olha bem. Umas oito ou dez. Porque no ano seguinte da Série Galo teve o time do Grêmio, que eu acho que é um dos times mais peculiarmente bem formados. Porque pegou um monte de jogador que era desconhecido. Alguns tratados até como refugio. Como contrapeso. O Paulo Nunes veio de contrapeso. Poucos veteranos. Isso era o da escalação. Eu era o 28 anos. Eu era o mais velho. Eu e o Rivarola. Era o Dinho. Nós dois. Era os três mais velhos. O resto era tudo nascido já nos anos 70. Então com 24, 25 anos no máximo. Mas Veloso, deixa eu também relatar mais um dado importante. Então quando o Grêmio contratou esses atletas que vários você citou. O Paulo Nunes, o Jardel que estava encostado no Vasco. Eu que tinha o passe na mão. O Dinho que saiu lá do Santos. Que vinha ele e o Goiano. O Rivarola e o Ars que foram buscados lá no Paraguai. Aí veio os meninos. O Dernley, Roger, Ariuso, Miguel. O que o Grêmio fez com a gente? Então você pega um dirigente como o Cacalo. Ele faz você se apaixonar pelo Grêmio. Você adorar o Grêmio. Você gostar do Grêmio. Você viver o Grêmio. Você correr pelo Grêmio. Antigamente a gente corria pelo Levir. Corria pelo seu Eni Andrade. Corria pelo Filipão. Pelo seu Minelli. Pelo Oswaldo. Hoje eles não correm mais por nós. Hoje é pelo empresário. Pelo interesse. Eu quero jogar aqui. Quero ir pra lá. Vamos pra lá. Vai pra cá. Enfim. Então essa química e a verdade com que o doutor Fábio Koff agia com a gente então foi um negócio aí trabalha com o seu Verardi. É um espetáculo. É um amor de pessoa. Como é que não vai dar certo? Então a química que foi criada ali então foi um negócio impressionante. Eu adoro o Grêmio hoje. Eu não era gremista. E eu não sei como é que a gente corria alguma coisa e colocava no café lá. Não é possível. Inclusive pediu pra gente colocar a camisa do Grêmio ali em primeiro plano que o Grêmio completou 120 anos. Aqui são as camisas dos clubes pelos quais o Adilson passou. Claro que a gente não tem todos né Adilson? Minha coleção não tá tão grande assim mas tem vários aí. Tem que te ajudar o do Júbilo aqui. É, do Júbilo eu não tenho. Eu acho que o Adilson não foi muito bom, sabe? Ele foi mandado embora olha aqui ó. Ele foi mandado embora todos esses clubes. Que coisa, hein? O Adilson então você se orgulha do apelido que você tem no Sul. o Capitão América. Lá foi o Jorge Estrada que era um jornalista e aí ganhou ele virou o Capitão América. Pra mim eu represento uma geração vencedora. Eu gostaria de compartilhar com os meus companheiros com toda essa não esquecer do Dr. Fábio do Cacalo do Filipão do Seu Verardi do Pachão do Zeca Célio Maciel Mazaropi então essas pessoas que trabalharam com a gente então e os atletas foram talentosos também enfrentar aquele Palmeiras não era fácil. O Levi ganhou a Copa do Brasil dois anos depois lá em 96 eu acho o Palmeiras da Parmalat era um timaço um timaço era a seleção brasileira marcar Miller marcar Ivair marcar Edmundo marcar Edilson Rivaldo não é fácil você fica às vezes você não dorme mas aí chega o pau nos caras eu faço as perguntas fáceis mas agora vem as difíceis o Dyson Santana do Museu do Grêmio ele falou o que que faltou em Ajax e Grêmio em 95? Faltou a gente acertar os pênaltis porque não estou aqui acusando ninguém os dois melhores batedores nossos o Arce e o Dinho nós fizemos um jogo muito competitivo contra a seleção da Holanda eu infelizmente eu tive eu tive uma lesão eu operei a hérnia de disco e com 56 dias eu joguei a final que é é coisa rara isso tá a C5 e a C6 o Dr. Nilo Lopes eu joguei porque eu sou corajoso e porque tinha que jogar esse jogo e e nós fizemos um jogo o Ajax vinha de 52 vitórias na Europa 2 a 0 no Santiago Bernabéu em cima do Real Madrid e um time viu eu acompanhei uns 30 jogos do campeonato desses jogos que passava fiquei incumbido lá do Filipão pra gente ficar olhando e até me apaixonei depois como treinador eu gosto da Holanda eu gosto do Ajax eu gosto do Barcelona eu gosto do Guardiola enfim eu gosto que jogue bola e aí eu me apaixonei fiquei observando e foi um jogo extremamente difícil poucas oportunidades uma decisão mesmo e nós tivemos ali dois três capitais que poderiam também ter feito gol eles com o Litmane e aí nos pênaltis perdemos jogamos com um jogador a menos o Rivarolo foi expulso no começo do segundo tempo é então aí você joga joga 35 mais 30 da prorrogação e empata o jogo e leva pros pênaltis quer dizer nós não passamos vergonha como vários passaram ultimamente aí tá sendo um passeio né cara tinha um lance que o Dinho estava com uma contratura muscular não o Dinho não o Dinho o Dinho é outro raçudo né cara o Grêmio os caras ali se não for raçudo também não joga ali tem que ter raça tem que jogar bola mas tem que ter raça às vezes eu fico pensando assim sabe não ser admitido assim um campeão é pela conquista nos pênaltis é muito complicado mas já foi pior porque o pênalti o pênalti do jogo a diferença de um pênalti claro tem assim pelo que acontece no jogo ela é muito grande mas é competência também é treinamento eu sei que o treinamento o jogo tem um lado emocional mas viu o Zico perdeu o pênalti o Southgate perdeu o pênalti competência quer ver o Zico mas faz de 100 ele faz 98 sinceramente eu não gosto mas já foi pior acho que o vice vai me ajudar qual foi o campeonato Coritiba e Grêmio jogaram 3 partidas 0 a 0 0 a 0 e aí foi pra disputa da moeda pior ainda mas teve uma semifinal de Copa América Brasil e Paraguai 83 o Brasil tinha Sócrates Éder, Renato Gaúcho Leão no gol foi pra moeda o Brasil ganhou ganhou na moeda mas essa do Coritiba e Grêmio o que o pessoal fala é o seguinte tá todo mundo no meio do gramado lá joga a moeda a moeda nem tinha caído já começou o pessoal do Grêmio comemorar daí não tinha o que o juiz mudar mais o resultado falando sério falando sério você joga futebol daqui a pouco você joga uma moeda pra cima e vai comemorar a vitória é a história do futebol não dá mas São Paulo teve a portuguesa e o Santos dividiram o título São Paulo teve é melhor dividir o título aqui teve também Cascavel e Comorado em 80 eu acho melhor dividir do que apostar numa moeda pensa bem mas tira a graça tem que ter um campeão e não menosprezar o que foi feito pênalti os outros não pênalti mas erro o pênalti perdeu não, mas fala da moeda a moeda é pior do que o pênalti a moeda claro ela é pior do que o pênalti Adilson sem querer claro comparar mas são sentimentos aí você foi campeão da Libertadores com o Grêmio e foi campeão mundial com o Corinthians como é que o que pesa mais pra você são sentimentos diferentes olha eu valorizo desde aquele torneio início até o mundial lá com o Corinthians então a Libertadores é importante o brasileiro é importante eu fui campeão da J-League fui campeão da Supercopa da Copa da Ásia da Supercopa da Ásia uma no Irã uma na Etihad em Geda nós ganhamos então assim os títulos no Japão foram importantes a gente é respeitado lá todos são importantes todos têm o teu valor eu fico feliz que as pessoas respeitam a gente pelo trabalho que foi feito lá isso que é o mais gostoso a gente tem o reconhecimento eu fui recentemente convidado lá pra participar da festa lá do júbilo a gente é homenageado agora o Corinthians fez 113 anos levou o time lá pra jogar um jogo lá com o Real Madrid o Grêmio tem as festas lá nos convida isso é o cruzeiro encontrar um Dirceu Lopes um Tostão um Palinha um Evaldo isso não é um Joãozinho você não tem preço pra gente cair isso é o que eu fico feliz isso que eu invale o futebol mas eu acho outra coisa o fato do Adilson por exemplo ter flutuado por esses times todos por onde ele passou isso é que torna o cara assim sabe destaque da carreira você é um cara feliz por causa disso de olhar pra trás e ver que você é correto né Levi você é verdadeiro você é correto ser autêntico ser honesto você correr lutar você defender uma camisa fazer o melhor tentou fazer o melhor eu lembro eu trabalhava no Paraná ali eu sou atleticano mas eu estou fazendo algo errado aqui eu chego às sete e vou embora às sete e a dedicação ela é a mesma e aí você aprende a gostar do clube também que é fazer o melhor pelo clube a gente tem um clube que você gosta pronto acabou a diferença o jogador normalmente assim ele tem amor ele tem amor pela prática do esporte é pelo futebol e não às vezes pelo clube não importa o time que ele jogue tem que jogar futebol cara ele está adorando se divertindo exato o Adilson lá no Japão você jogou no Jubilo e enfrentou o Levir né Levir era o técnico do Serenso Saka né eu fui noventa depois do Grêmio eu fui pro Jubilo noventa e sete noventa e oito e noventa e nove isso noventa e sete o Levir foi a primeira passagem dele pelo Serenso ele tinha um centroavante coreano mas dava trabalho senhor amado pense num cara chato lembra de um centroavante coreano olha esse cara me deu trabalho ele era tão chato que eu não lembro mas era muito chato passou batido mas o nosso time era bom né Levir o time do Jubilo era muito bom nós chegamos a eu jogava eu, Dunga e o Esquilate depois veio o Alessandro foi o Mabilha Filipão teve no início depois veio pro Palmeiras daí foi o Valmir Lourus Célio Maciel trabalhou com a gente Mazaró então é muito legal o pessoal adora a gente nós somos respeitados a gente chegou a colocar sete meninos na seleção então fruto de um trabalho de uma dedicação e o ato é uma cidade maravilhosa bem tranquila eu adorei morar lá com a família enfim o povo japonês é fantástico como é que é a história desculpa como é que é a história do bicho lá no Japão o vídeo disse que tava garantido não no jogo contra o Cereza era bicho certo né o Júbilo o Júbilo a rivalidade nossa era o Cachima do Zico e às vezes o Urawa um pouquinho o Gamba o Cachima o nome bonito é Urawa Reds Diamond o Cereza o Cereza nós já gastava na semana a gente pegava o bichinho já gastava não ia perguntar assim no caso você chegou a aprender japonês como é que falava falava arranhava bastante coisa não vem infelizmente não venha com essa conversa que você aprendeu porque ninguém consegue aprender a falar japonês ninguém fala japonês o César Sampaio fala o Leonardo fala você tem que nascer no Japão pra falar japonês duvido nem inglês não dá pra falar lá direito eles não tem o L é breco não é black é breco Mineral Water Graça Oru Mark Donardo enfim Leviro Curupi é isso Leviro Curupi mas é até nós tínhamos três intérpretes então o dia inteiro arrodeando a gente mas se a gente se virava o pessoal trata a gente super bem é muito legal o Adilson você disse que quando resolveu virar treinador foi bater um papo com o Leviro né sim qual foi o ensinamento porque como jogador ele te tirou de volante pôs pra zagueira e tudo que você falou e o treinador é que eu tinha parado no Corinthians e eu ia até jogar no Atlético e eu eu tinha problema no joelho já né tanto que eu eu tava com artrose grau 4 então já tava me incomodando aquecimento enfim e aí agora com a prótese é outra vida demorei pra colocar enfim e aí foi tudo muito rápido né e nessa velocidade o Levir Morano em Curitiba eu falei eu precisava de de conselho vamos trocar uma figurinha vamos conversar procura me ajudar me orientar o que devo fazer o que não devo fazer como que eu devo agir assim assado imprensa é vestiário dirigente contratações treinamento carga né ele e o Mater né então são sempre tiveram uma organização muito boa então aprendi é mais um aprendizado né além dos cursos né que você vai tem que fazer é bom fazer enriquece você eu acho que a CBF deveria ela está fazendo né alguns anos né hoje o Antônio Carlos Gomes que tá lá na gestão e a gente tem um déficit aí ficou pra trás em função da educação né dar conhecimento passar conhecimento trocar conhecimento aqui tem que escrever mais livros sobre sobre não o burro com sorte ele ele nunca foi um burro com sorte ele sempre foi inteligente ele sempre foi um ótimo profissional conhecedor do do que tava fazendo mas a gente alimentar essa geração mais nova que precisa né que tem talento também tem muitos meninos né e essa troca é importante cara então não é o velho ultrapassado não é o jovem não é o acadêmico não é o ex-atleta a gente precisa estudar precisa compartilhar tá sintonia andar juntos eu digo eu tenho um profissional muito bom do meu lado que é o Ciro hoje um menino extremamente estudioso então acho que a gente tem que tem que ir crescendo e você gosta também de ver de fazer curso sim, claro faço fiz todos ali da da CBF a licença pró que é a última aí você vai pra Portugal traz livro você vai pra Argentina traz livro todo mundo escreve livro sim da Argentina não trago livro não, eu trouxe duas mochilas até do Masquerano Sameja eu me recuso não, mas tem o Bielce é um cara que você porra você é gostoso você vê não ganha título mas eu prefiro tá passar uma semana com ele eu vou aprender sim então tem coisas boas tem português bom tem inglês bom tem brasileiro muito bom então às vezes a gente fica triste às vezes é o próprio modismo a própria imprensa que rotula né eu fico assim eu sinto orgulho de ser amigo do Filipão porque o cara tomar 7x1 ser massacrado execrado o que falam e o cara o cara trabalhou com guerra no Irã Iraque foi pro Japão Isbequistão trabalhou no Chelsea foi campeão do mundo Criciúma adorado então assim sabe esse cara pra mim é corajoso esse cara é um espelho então assim é uma geração que o seu Minelli seu Enio essa geração a gente tem que agradecer cara o Adilson na década de 80 90 os brasileiros dominavam o mercado de treinadores em Portugal hoje a gente vê o caminho contrário como é que você vê esse movimento você acha que está exagerado você vê o treinador da seleção deles é espanhol o maior treinador deles é o Filipão que país é esse que país é esse o Morinho o Morinho é muito bom o Jorge Jesus é muito bom tem bons treinadores o Abel ótimo profissional tem muita gente boa o Caixinha está fazendo um grande trabalho estava observando desde desde o Tadieres na Argentina você vê que tem organização e nós também temos bons treinadores então é que rotula você acha que existe uma certa impaciência com treinadores jovens brasileiros? acho que sim não é nem só o jovem eu acho que se o Tele Santana o Tele Santana foi mandado embora do São Paulo numa briga numa discussão com o Paraná ponta esquerda há três meses o Tele Santana ficou no São Paulo o Tele Santana depois rodou o Grêmio Atlético Mineiro Palmeiras e daí ele ia ser mandado embora eram cinco jogos que ele não vencia esperaram e ele ganhou tudo então assim você tem que saber o que você está vendo ali eu sempre briguei quem está observando o meu trabalho? tem que saber por isso que eu sempre falava tem que ter um Paulo Autori do lado o Levi infelizmente parou tem que ter um Levi do lado tem que ter um N do lado tem que estar o Filipão do lado para esse cara reportar lá Petralha está isso, isso, isso foi pedido isso, isso, isso agora o cara não fez cobra do cara é só nós só nós estamos errados o cara errou o gol sou eu eu mando o cara centralizar ele fala professor para a direita ou para a esquerda aí também é brincadeira isso aí nós já pegamos um monte por isso que eu digo o nome desse livro aí um burro com sorte o técnico se não tiver sorte esse aí o autor da frase é o torcedor do Criciúma o técnico se não tiver sorte ele é burro pode ver se não tiver sorte é burro mas eu fico assim vamos para o nosso amigo cinco finais Marcelo Oliveira olha cadê o Marcelo é verdade então assim um ganha o Tite ganha o Levir ganha o seu Enio Andardi ganha o Filipão ganha eu vou demorar para ganhar o Vanderlei ganha o Muricy ganha calma os outros estão errados o time do Botafogo com o Garrincha era ruim não porque o Santos era uma máquina como é que vai ganhar do Santos então sabe a gente tem mania de ficar julgando menosprezando atacando só vendo defeito sabe isso que às vezes machuca a gente que está lá no dia a dia o Adilson sua carreira como treinador qual que é o você considera o grande momento foi muito legal comecei lá no Mojimirim foi um começo muito bom no Paraná eu tive teve legal no Figueirense foi um ótimo trabalho no Júbilo foi uma grande recuperação eu cheguei em décimo primeiro terminei em quinto se colocar o turno fui segundo contra o Urawa aí eles falaram aquela ótimo trabalho não precisa contratar aí só satelite aí só veio os juniores comigo enfim aí depois no Cruzeiro três anos um belíssimo trabalho aí fui dando algumas cabeçadas alguns erros a gente erra a gente erra às vezes porque acha que aquele time vou dar um exemplo eu saí de três anos do Cruzeiro e eu quis implantar o mesmo estilo de jogo que eu tinha no Corinthians treinado pelo Mano outro que eu também tenho muito carinho muito respeito e acho um ótimo profissional estava muito bem na seleção brasileira quiseram tirar colocaram o nosso amigo Filipão e o Parreira enfim o Mano estava bem então não tira aí eu quis eu quis fazer um estilo diferente deu uma carga diferente foi um pouquinho mais intenso enfim e acabou me prejudicando até com carga de trabalho com maneira de conduzir e de pedir algumas coisas que às vezes não foi bem aceito então a gente também erra isso aí serve de crescimento também e depois São Paulo eu acho que foi um bom trabalho mas empatei demais aí o Santos eu achei que foi prejudicado porque o Muricy tinha saído do Fluminense o pessoal queria o Muricy aí vai sobrar sempre pra nós enfim aí depois você faz algumas escolhas você quer aqui ali e acaba errando enfim mas eu acho que no Cruzeiro é o melhor trabalho até pelo tempo você teve esse tempo pra trabalhar é que tem que ganhar não é tempo você tem que ganhar você tem que ganhar a vitória vale mais do que o tempo só que assim o mercado em São Paulo é mais difícil em Minas você tem você tem Cruzeiro Atlético e América dá pra você você consegue levar eu fiz 22 pontos fazendo 13 rodízios num ano num primeiro turno e fiz 41 e classifiquei em quarto com 62 61, 62 não me recordo aqui em 2009 em São Paulo não dá pra você fazer você vai descansar contra o Guarani aí descansa pega o Santos descansa pega o Palmeiras não tem descanso então às vezes é a diferença o que que aconteceu em Minas puxaram de 23 21 depois 17 aí ficou 15 daqui a pouco ficou 13 datas então às vezes o estadual tinha olha o que o Atlético tava fazendo o que o Petralha faz e parabéns joga com os meninos deixa os meninos jogar então assim só que você tem que segurar né pra manter senão não consegue o Adilson eu vou até retomar aqui um pouquinho na tua carreira pegar três gols que a gente tinha separado daí que você fez no mesmo jogo pegando esse gancho que você falou do Paranaclube você falou eu sou atleticano mas você fez três gols no mesmo jogo contra o Atlético Paranaense de pênalti três gols de pênalti até o Levi em Porto Alegre o Grêmio derrotou o Atlético Paranaense garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil os três gols do tricolor gaúcho foram marcados pelo zagueiro Adilson detalhe porque hoje em dia tem uns que não comemoram o Criciúma de Santa Catarina será o próximo adversário na verdade Levi foram quatro pênalti uma o Miguel invadiu de sacanagem o Miguel falou eu vou correr pra você bater de novo o Miguel era Adilson fosse num domingo hoje em dia você ia pedir música pro Fantástico qual seria a música? a Querência Amada de Teixeirinha eu sou fã dos gaúchos é mesmo? pode ser ou não? Levi aos bitos eu tenho a Carolina é gaúchinha minha filha eu sou fã do povo gaúcho eu sou bem tratado lá não é porque a gente ganhou não é isso eu sempre gostei eu gosto do povo gaúcho pra fazer piada o churrasco o bebê briga com os gaúchos mas ó a carreira a carreira a carreira então a carreira do Levi como encerrou no Juventude e começou como treinador no Juventude foi lá que eu aprendi as piadas foram 30 jogos como zagueiro e treinador no Juventude imagina isso hoje em dia grande Valmilo luz difícil né professor pega um livro um burro com sorte e autografa pro nosso convidado especial Adilson Batista enquanto isso eu vou pedir pro Adilson autografar isso aqui jogou na seleção autografa a maravilha ô Adriano sabia que eu joguei com o Pelé eu sabia eu ia te perguntar isso também viu não não só lembrava que você tinha jogado comigo você jogou com esse negão também você jogou com o Garrincha não jogou não esse cara deu sorte até nisso o Garrincha deu sorte até nisso nunca marquei quando o Garrincha chegou lá não tava mas tava Jairzinho no Botafogo era o Falcão aquele jogo de 90 engraçado que eu dei um chapéu no Roger Millar e eu tomei uma assolada no joelho o médico era Lidio Toledo do teu tempo botou Lidio Toledo aí falou não você não vai voltar e aí entrou o Clebão do Palmeiras no meu lugar e aí eu fiquei no vestiário e o Pelé saiu e entrou o Neto e eu olhando o Pelé senhor amado eu falei meu Deus do céu isso aí matou meu pai de raiva porque o meu pai era corintiano e assim tinha 500 jornalistas atrás dele um carinho peguei duas camisas fui no quarto dele autógrafo meu pai pra mim enfim é muito legal isso é que não tem preço você não tem preço você sabe que a gente tinha programado uma pergunta assim Edilson que era o maior jogador com quem você tinha jogado junto daí até a gente imaginava não porque eu joguei com grandes jogadores aquela coisa toda daí a gente ia citar que tinha sido o Pelé então vamos lá com exceção do Pelé qual o principal o maior jogador não é que assim a gente você vai aprendendo com todos né você você começar a carreira ali com o Miranda lateral esquerda do Guarani você aprende com o Renato Sal você aprende com o Roberto Costa você aprende duas bolas de ouro duas bolas de ouro e você ganhou uma bola de preta na placar também duas duas uma pelo Cruzeiro outra pelo Grêmio perdi mais umas duas só jogador ruim Mauro Galvão Aldair só nego ruim Ricardo Gomes Ricardo Rocha só nego ruim Levi aí você tem um boiadeiro o Careca no Cruzeiro jogava muito o Careca então assim o Arius o Arius o Miguel o Paulo Nunes essa turma me deu prazer em ver jogar futebol uma outra do tempo do Grêmio a final do campeonato brasileiro 96 doeu pra você de não ter jogado porque você tinha sido expulso no primeiro jogo e daí o Rodrigo Fabio ainda faz o gol na falta lá não eu não fui expulso eu fui eu tomei o terceiro amarelo tomei o terceiro amarelo eu só eu só até até fiz um jogo recente aí com o Real Madrid tava o responsável por eu não participar desse jogo que era um jogadorzinho normal Zé Roberto né o Zé e o Zé jogava demais e aí eu tive que fazer uma falta nele ali e aí fiquei fora da final assistindo lá daí entrou o Mauro Galvão só é mas o Rodrigo Fabio ainda fez o primeiro gol do jogo naquela falta mas a portuguesa tinha um baita time tinha um baita time muito bom o time acho que andou eliminando o próprio cruzeiro do Levi a portuguesa teve grande time isso que é ano noventa e seis noventa e seis tinha o capitão Galo Rodrigo Fabio Zé Roberto César Emerson o Clemer que jogou no Flamengo no Inter no gol bom time muito bom time portuguesa marcou época também de repente subiu né simplesmente o Levi treinou a portuguesa também noventa e quatro cozinho tiozinho antes de ir pro Galo o time enfrentava qualquer um o próprio Zé Roberto começou ali enfrentava qualquer um Denner esse era jogador né senhor Amaro que dó né esse era jogador de verdade de verdade ele jogava professor estamos aqui nos aproximando do fim né o papo papo bom passa rápido e então suas palavras de despedida pro seu pupilo Adilson Batista despedida até logo despedida despedida do programa então pro teus ouvintes seus espectadores eu quero a data de hoje hoje exatamente dia quatorze de setembro aniversário do nosso amigo Alex que teve aqui um dia desses com a gente o do Curitiba do Palmeiras esse jogava bola hein esse jogava bola teve aqui com a gente boa sorte também na carreira de treinador né ele teve no São Paulo teve no Havaí e o Alex é inteligente mas ele vai ver o que é bom pra tosse aí aprendendo com os anos aí ele vai mas ele tem muita sabedoria e sabe conduzir e eu torço por ele também porque é um bom menino e o futebol precisa de gente como ele verdade gente séria inteligente que estuda que enxerga que gosta e que jogue bola também né chega de dar ponta pena é verdade tem que jogar bola tem isso aí Edilson a gente fica muito grato aqui com sua presença mais um paranaense que despontou no futebol brasileiro e outro tem um detalhe mora numa das cidades que tem o nome mais bonito do Brasil Adrianópolis porra vai ter nome bonito assim essa cidade hein Adrianópolis é tenho muito carinho pela cidade lá um abraço pro nosso amigo Manuel lá da Transamérica que também é de Adrianópolis goleiro já ajudou muito dele nas peladas fazia muitos gols tem isso aí meus amigos muito obrigado pela audiência qualificada de vocês aqui no programa o outro lado da bola hoje com a Dilson Batista e o agradecimento a imobiliária líder do nosso amigo Diógenes o agradecimento ao restaurante Tempero de Minas da família Culp Mater Mater Culp também aqui o agradecimento ao Bem Paraná o Franklin e a Lu aqui nos bastidores e um abraço e até o próximo programa o outro lado da bola e a Lu 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 Legenda Adriana Zanotto